A gastronomia é uma das áreas que mais necessita de pessoal especializado. Quanto mais os profissionais entenderem como funcionam os processos, melhor fica o resultado. Dessa forma, a Escola de Gastronomia do Senac torna-se um grande impulsionador do nosso desenvolvimento. À medida que oferece a melhor qualificação. Acompanhe essa matéria. Com a intenção de mostrar de perto os serviços e ações oferecidas pelo sistema FEComércio, foi promovido um almoço na Escola de Gastronomia do Senac de Mato Grosso do Sul. O propósito do almoço é receber os empresários, porque o Senac é mantido pelos empresários do comércio de bens, de serviços e de turismo. Então esses empresários a gente está recebendo aqui juntamente com o governador, para mostrar um pouquinho mais do que a gente faz, principalmente no espaço de gastronomia e na área de gastronomia, que é onde a gente atua fortemente. O evento teve a presença do governador André Putinelli, que foi conferir de perto as instalações e o trabalho realizado pelos profissionais da gastronomia e ficou surpreso com tanta eficiência. Eu fiquei impressionado. Presta um belo serviço, tinha noção, mas não tinha noção da magnitude e da qualidade dos serviços prestados. A qualificação proporcionada pelo FEComércio e pelo Senac é surpreendente. Nós os parabenizamos e são mais sul-mato-grossenses que fazem o crescimento da história do nosso querido Mato Grosso do Sul. Investir em capacitação na área do comércio é uma relevante atitude que ocasiona o constante crescimento do Mato Grosso do Sul. O comércio é o maior segmento da nossa economia, participa com 62% de todo o bolo do PIB do Estado e eu acho que a FEComércio realiza um trabalho ímpar, porque ela faz capacitação de toda atividade na área de educação que vocês fazem e também na área de lazer e turismo, porque vocês proporcionam para os associados um lazer de ótima qualidade, barato, acessível a todos os comerciários. Então eu acho que é uma entidade que vale a pena ser parceira. O encontro foi importante para mostrar à sociedade o trabalho de referência executado pelo sistema FEComércio e Senac. Divulga, promove e faz com que as pessoas acreditem cada vez mais nesse processo de melhorias. E eu digo sempre que quem trabalha com serviço, principalmente serviço, a qualificação é diária. Todos os dias nós temos que estar preocupados em estar cada vez melhor. E o Senac, sem dúvida nenhuma, tem essa preocupação, acho que como missão, de cada dia estar cada vez melhor. Mesmo a gente sabendo da excelência que é hoje para nós e para o Brasil. Mas eu tenho certeza absoluta que essa preocupação está inserida na missão do Senac e esse dia de hoje mostra claramente essa preocupação de mostrar essa excelência cada dia mais para Mato Grosso do Sul. A aprendizagem e qualificação dos profissionais da gastronomia terão um apoio ainda maior para dar continuidade a esse interessante trabalho. Nós temos aí um investimento da ordem de 3 milhões e meio na construção de um restaurante escola, que vai ser ali na Antônio Maria Coelho. E com isso ali nós vamos estar fazendo um espaço maior, atendendo a população de um modo geral e também formando um monte de obra gratuita para o mercado. No www.eventostv.net você pode ver e rever nossas matérias quantas vezes você quiser. É só você acessar e aproveitar ainda para compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê Você e todo mundo vê